É o ritmo do tempo que não espera ninguém Caminhamos nós na estrada além Em busca daquilo que nos faz sorrir Sem saber se um dia vamos conseguir Sem trilhos, sem mapa, apenas a intuição Guiando-nos nessa imensa confusão Verdades e destinos nos confundem ao caminhar E onde queremos chegar? Ainda é difícil de decifrar Nessa caminhada São tantos encontros, decenas de paradas A felicidade não é um destino, é uma jornada Cada momento uma pérola não desejada Aproveite agora, antes que seja tarde demais Compartilhe alegrias Abraça o que te satisfaz Não espere pra dizer eu te amo Ou pra se entregar ao novo encanto A vida é efemera Não espere para viver Pois o tempo às vezes não nos dá chance de viver Nessa caminhada São tantos encontros, decenas de paradas O destino é incerto, o futuro é desconhecido Mas abraça a vida com amor, não se sinta perdido Encontre a paz no fundo do coração Lá onde exige a divina conexão Então siga em frente sem hesitar Porque o tempo não espera, não vai esperar A felicidade está na jornada A felicidade está na jornada No caminhada Aproveite cada instante Do tempo acabar Nessa caminhada São tantos encontros, decenas de paradas Lá, 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 lá São tantos encontros, decenas de paradas Nessa caminhada São tantos encontros, decenas de paradas Lá, 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 lá São tantos encontros, decenas de paradas